Vem que a minha casa não é rica mais sem eu Que o teu abraço só se encaixa com o meu Que a tua vida não tem graça sem a minha Vem que essa saudade não me deixa viver mais Ficar sofrendo sem motivo é ruim demais Não vou deixar você morando aí sozinha Tudo que eu queria agora era ter seu abraço Deitar no teu colo, me prender ao laço Fico na saudade, vivo aqui sozinho te esperando Tudo que eu queria agora era provar teu peixe Ter você de volta, matar meu desejo Que vontade louca, juro, não estou aguentando Vem que a minha casa não é rica mais sem eu Que o teu abraço só se encaixa com o meu Que a tua vida não tem graça sem a minha Vem que essa saudade não me deixa viver mais Ficar sofrendo sem motivo é ruim demais Vou deixar você morando aí sozinha Duro, minha cama está vazia sem você Do lado, sem teu beijo a noite me sinto cansado Não durmo direito, fico triste só lamentando Hoje eu acordei de um sonho Lembrando um sorriso Teu olhar castanho é tudo que eu preciso Vem que eu largo tudo, deixo tudo e fico te amando Vem que a minha casa não é rica mais sem eu Que o teu abraço só se encaixa com o meu Que a tua vida não tem graça sem a minha Vem que essa saudade não me deixa viver mais Ficar sofrendo sem motivo é ruim demais Não vou deixar você morando aí sozinha Simbora! Durmo, minha cama está vazia sem você Do lado, sem teu beijo a noite me sinto cansado Não durmo direito, fico triste só lamentando Hoje eu acordei de um sonho Lembrando um sorriso Teu olhar castanho é tudo que eu preciso Vem que eu largo tudo, deixo tudo e fico te amando Vem que a minha casa não é rica mais sem eu Que o teu abraço só se encaixa com o meu Que a tua vida não tem graça sem a minha Vem que essa saudade não me deixa viver mais Ficar sofrendo sem motivo é ruim demais Não vou deixar você morando aí sozinha Vem que a minha casa não é rica mais sem eu Vem que o teu abraço só se encaixa com o meu Que a tua vida não tem graça sem a minha Vem que essa saudade não me deixa viver mais Ficar sofrendo sem motivo é ruim demais Não vou deixar você morando aí sozinha Vem que a minha casa não é rica mais sem eu Diretamente de Pernambuco para o mundo Especialmente para o Ceará, Barcelona, do povo O homem é bom O homem é espetáculo O meu amor ficou com raiva, deu e me mandou embora Aí é bom Eu juro que doeu e que a saudade agora Devora feito fogo quando vai queimar O meu amor por causa de um fuxico de uma coisa à toa Trocou o nosso linho que era coisa boa Por uma indiferença que não tem mais fim Tem nada não Eu choro todo o pranto que for pra chorar Eu pago todo o preço que for pra pagar Mas vou morrer de cedo que não te esqueci Tem nada não Eu choro todo o pranto que for pra chorar Eu pago todo o preço que for pra pagar Mas vou morrer de cedo que não te esqueci E quando a saudade aperta Não deixe de telefonar Pra esse que ainda te ama Que vive doidinho de vontade Que vive doidinho de vontade De ter seu amor Sem maldade pra acender o calor Dessa chama E quando a saudade aperta Não deixe de telefonar Pra esse que ainda te ama Que vive doidinho de vontade Que vive doidinho de vontade De ter seu amor Sem maldade pra acender o calor Dessa chama Sanfona do povo O meu amor Ficou com raiva teu e me mandou embora Eu juro que doeu E que a saudade agora Devora feito fogo Quando vai queimar O meu amor Por causa de um fuxico De uma coisa à toa Trocou o nosso ninho Que era coisa boa Por uma indiferença Que não tem mais fim Não tem nada não Eu choro todo o pranto Que for pra chorar Eu pago todo o preço Que for pra pagar Mas vou morrer dizendo Que não te esqueci Tem nada não Eu choro todo o pranto Que for pra chorar Eu pago todo o preço Que for pra pagar Mas vou morrer dizendo Que não te esqueci E quando a saudade A saudade aperta Não deixe de telefonar Pra esse que ainda te ama Que vive doidinho de vontade De ter seu amor Sem maldade Sem maldade Pra acender o calor Dessa chama E quando a saudade aperta Não deixe de telefonar Pra esse que ainda te ama Que vive doidinho de vontade De ter seu amor Sem maldade Pra acender o calor Dessa chama Sanfona do povo Marcelo Rossetti Diretamente de Pernambuco Marcelo Rossetti Parabéns, cara Parabéns, vocês dois Maravilhosas Música de primeira linha A gente não imaginou Que a gente ia ser Tão bem recebido Aqui no Ceará E aqui em Fortaleza Rapaz, Cearese é bom demais Muito bom Só o sol, né, bicho Porque o sol de Recife É quente aqui E triplique, viu Aqui é demais, né Ux, tu tá doido Tomou muita cerveja? Oi? Tomou muita cerveja? A mulher vastilha Isso passa lá? Não, passa não Passa não Passa no Brasil Tomeu a cervejinha de leve Tomeu a cervejinha Eu tomo a cerveja Ele toma cana Só toma cana, né Vai ali pra beira Agora não fala o nome não, viu Não fala o nome não Não fala o nome não Fecha o microfone dele Senão vai fazer propaganda de... Mas eu não falo Cara, passa as redes sociais E também o telefone Arroba Marcelo Rossiter Oficial no YouTube No Instagram No TikTok No Facebook Telefone DDD81 De Pernambuco 9977 6530 Na música nordestina O seu estado é muito bom Muito bom mesmo Um beijo da cultura nordestina É o Pernambuco Qual a sua referência musical? Olha, eu cresci ouvindo Dos grandes artistas nordestinos Lá em casa se ouvia muito Nelson Gonçalves Eu sou bonito Precisa olhar pra mim não Olha pra lá Meu pai ouvia Nelson Gonçalves Minha mãe ouvia Roberto Carlos E eu cresci ouvindo Elba Ramalho e Jorge de Altinho E Luiz Gonzaga? Luiz Gonzaga eu vim ouvir depois Eu comecei a ouvir Elba Ramalho e Jorge de Altinho Com 3, 4 anos de idade E foi Lá em casa não se ouvia forró E foi Não porque não se gostava Mas é sério Demorou muito Eu tô com sotaque, tu? Eu tô Ah, tu tá? Eu queria pegar o sotaque daqui Eu achei esse sotaque bonito, cara Nordestino tem um sotaque bonito Pernambuco tem um sotaque diferente O baiano O baiano Pernambucano, parailano Manchete menino Paizinho, fala Continua Então, eu cresci ouvindo Elba e Jorge de Altinho Quando o Elba gravou No disco de Luiz Gonzaga Da Nade Bom No início da década de 84 Onde ele recebeu o disco de ouro Ela gravou uma música com ele Sanfonia Choradeira Que era a música da quadrilha do colégio Que eu dançava E a partir dali eu comecei A ouvir Luiz Gonzaga Que sem dúvida nenhuma É a maior referência Da nossa música Pra você Quem é o artista Aqui no Nordeste Que é a referência Que representa de verdade A nossa música Música popular Música nordestina O pé de serra Quem é que você acha Que representa Na sua opinião Na sua opinião Deixa ele pra lá Você vira ter falado Olha, a nível nacional Pra mim é o Barmalho É o Barmalho É que ela não é uma cantora de forró Na verdade É uma cantora versátil Ela é eclética Exato Mas pra mim Machinha Isso, isso, isso Romântica Tudo que você colocar É a obra pra mim É a maior referência E você, Moreira Com a tua referência Você acha que no Nordeste É a referência da música Nordestina Eu vou levar lá Vai, leva lá o microfone O Flávio José Pra mim é a maior referência Hoje no Nordeste Hoje O cara tem um público Onde ele vai Ele arrasta Disputa com qualquer banda De forró Qualquer artista De Eduard Maldinha Onde ele vai Ele tem um público Delicativo E bate de frente E diz Opa, pode ter Flávio E fulano de tal Vai dar do mesmo público Ele consegue arrastar Eu tiro Luiz Gonzaga Desse método aí Porque eu acho Que é o primeiro Luiz Gonzaga Luiz Gonzaga Jackson e Marinês Foram únicos Eu acho também Na minha opinião Santana Santana Jorge Deltinho Alcimamonteiro Santana pra mim É um espetáculo Os caras são bons Os dois de Valdão Também muito bons Agora devolvo O microfone pra ele Moreira Filho Petro Samorim Tem muita gente boa Tem muita gente boa mesmo Muita gente boa A Cisão A Cisão Tem muita gente boa Caramba, muito obrigado Pelo bom gosto E você já passou A rede social O telefone já? Já Arruba Marcelo Passa de novo Passa de novo Arruba Marcelo Rossiter Oficial Pronto Mais uma música Bora Do meu querido Marcelo Rossetti No programa Sanfona do Povo Bora Claudete Cadê você que prometeu fazer parte da minha história Me iludiu, me seduziu e foi-se embora Me fazendo sofrer? Me fazendo sofrer Cadê você que mexeu com meu sentimento? Me fez acreditar por um momento que fosse tudo pra valer Cadê você que invadiu sem permissão a minha vida? Me machucando e me deixando sem saída e me mostrando que humildade e desilusão Cadê você? Cadê você que revirou a minha vida pelo avesso? Me abandonando ainda me fez pagar o preço de ter me entregado a essa paixão Mas não tem nada não Sei que a vida pregou essa peça em mim E o que eram flores se transformou em espinho Causando dores dentro do meu coração Mas não tem nada não Sei que é difícil enfrentar tudo sozinho Mas foi o jeito que aprendi a gostar de mim Com a minha vida ninguém vai brincar mais não Cadê você que prometeu fazer parte da minha história? Me iludiu, me seduziu e foi-se embora Me fazendo sofrer Cadê você que mexeu com meu sentimento? Me fez acreditar por um momento que fosse tudo pra valer Cadê você que invadiu sem permissão a minha vida? Me machucando e me deixando sem saída E me mostrando o caminho da desilusão Cadê você que revirou a minha vida pelo avesso? Me abandonando ainda me fez pagar o preço de ter me entregado a essa paixão Mas não tem nada não Sei que a vida pregou essa peça em mim E o que eram flores se transformou em espinho Causando dores dentro do meu coração Mas não tem nada não Sei que é difícil enfrentar tudo sozinho Mas foi o jeito que aprendi a gostar de mim Com a minha vida ninguém vai brincar mais não E ninguém vai brincar mais não viu Show de bola! Sanfona do povo Não se mexa, não se bula Tem mais música de Marcelo Roça De querer mandar um abraço para o nosso amigo Augusto Soares do E-Clube Caribe Resort O novo conceito de lazer em família Fica na CE 090 Tabuba, Avenida Central Telefone 4042-8771 É só colocar o 85 E também o celular 085-9996-7838 E você acrescenta o 9 Falar com o nosso amigo Augusto Peça sua cortesia e vá curtir com a família No E-Clube Caribe Resort E a música continua aqui no programa Sanfona do Povo Com o meu amigo Marcelo Rossiter Posso pedir uma coisa? Marcelo Rossiter Posso pedir uma coisa? Bem nordestino Olha, foi o primeiro DVD em 4K HDR no YouTube Fale um pouco desse DVD DVD é um short para nós dois com convidados Quem participou foi Cezinha Cezinha, Geraldinho Lins, Santana, o cantador que você citou Cristina Amaral, que é de Pernambuco, Sertânia Petrúcio Amorim, um dos maiores poetas Teresinha da Cordeon, que é uma querida Fez participação aqui também E produção executiva Rafael Moura Cantei músicas de Rafael aqui Que é um dos grandes poetas hoje Dessa nova geração E Liv Moraes, filha do mestre Dominguinhos Então está aqui, vejam no YouTube O primeiro DVD em 4K HDR do Nordeste Beleza Muito bom Muito bom Tem música com o Elba também Flor do dia que eu gravei com o Elba Top de linha Camarada, muito bom Se você estivesse aqui no Ceará Fosse lançar o DVD Eu ia fazer você me convidar Para me fazer a cobertura E fazer uma transmissão de lá No programa Sá Fora do Pôr Mas se eu for gravar lá, tu vai para lá, rapaz Tu me chama mesmo? 14 horas de ônibus Tu me chama mesmo? Eu vou Olha que eu vou Tem alguma macaxeira, inhame Tem cuscuz por lá? Só não tem cajuína Que eu nunca tinha tomado na minha vida Cajuína aqui Cajuína aqui Aqui no Ceará Só não tem lá Eu não encontro não Só não tem lá, tem, cara Tem, tem, tem lá Rapaz só se for no interior de Pernambuco É de Vitória de Santantão A fábrica da Cadena Mas na capital é difícil encontrar Eu nunca vi não É porque o povo não gosta Na verdade o pessoal não compra Para revender, não é verdade? Deve ser Marcelo Rossetti Mais uma vez o telefone em rede social 81DDD de Pernambuco 999776530 Para encerrar nosso bloco E a gente volta já já Você vai cantar Música de Moreira, Filho e Márcio Diniz Estou te esperando Um shot para nós dois Vamos embora É com você, Marcelo Rossetti Estou te esperando Estou naquele mesmo canto Estou contando os segundos Que existem e não passam Estou te esperando E as horas vão passando A saudade aumentando Tá difícil, aguentar Estou te esperando Qual o motivo da demora O coração no peito implora Te pedindo pra chegar Estou te esperando O que foi que aconteceu Será que me esqueceu Meu amor, onde tu tá? Estou te esperando O que foi que aconteceu Será que me esqueceu Meu amor, onde tu tá? Marcelo Rossetti Porque meu coração foi por tu se apaixonar Pra que me deu uma chance Pra depois me abandonar Porque tu quer me ver tão infeliz assim Pra que me deu amor Só pra judiar de mim Porque meu coração foi por tu se apaixonar Pra que me deu uma chance Pra depois me abandonar Porque tu quer me ver tão infeliz assim Pra que me deu amor Só pra judiar de mim Se bom Obrigado, Lorena Filho Obrigado também, Marcelo Rossetti Pela presença no programa Sanfona do Povo Dando continuidade Forró que dança E G.O. do sax Puxa o fole, sanfoneiro Esse é mais um sucesso Forró que dança pra você Se liga aí Mais um swing da sanfona Eu gosto do balançado Forró que dança Tá tocando E tá forró animado Bote uma pra beber E chame uma mulher do lado Com essa banda forrozeira Que ninguém fica parado Puxa o fole, sanfoneiro Que eu bato era animado Esse embaixo forrozeira E a guitarra swingada Olha que dança, que dança E solta o rebolado Que dança, que dança Esse sax invocado Que dança, que dança E solta o rebolado Que dança, que dança Esse sax invocado Que dança, que dança Que dança, que dança Esse sax invocado Que dança, que dança E solta o rebolado Que dança Esse sax invocado G.O. do sax Forró que dança Dance Gravamente o programa é sanfona do povo, o melhor forró tá aqui Mas o swing da sanfona, eu gosto do balançado, Ramon do Vale Forró que dança, tá tocando, ele tá falando animado Bote uma pra beber e chame uma mulher do lado Com essa banda forrozeira que ninguém fica parado Puxa o fórum sanfoneiro que o batera é animado Esse baixo forrozeiro e a guitarra se ligada Olha que dança, que dança e solta o rebolado Que dança, que dança esse sax invocado Que dança, que dança e solta o rebolado Que dança, que dança esse sax invocado Que dança, que dança, que dança Que dança, que dança esse sax invocado Que dança, que dança e solta o rebolado Que dança esse sax invocado G.O. no sax Eita coisa boa Programa safana do povo O melhor forró tá aqui Forró que dança ao vivo Aí é bom, forrózão que dança O nome dele é Edson Cobra O sanfoneiro bom, Ramon do Vale Gil Lima e Edson Cobra É nóis Ô banda boa Eu disse aqui do de dente da gota serena 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 Eu fui comer um doce na dona Jaqueline E doce tava quente, só me deu foi dor de dente Se a praga desse dente não para de doer Eu vou arrampar e vou botar pra você Ai que dor de dente da gota serena Aqui do de dente da gota serena Ai que dor de dente da gota serena Ai que dor de dente da gota serena E volta pra arrancar Eu não E volta pra curar Qual Eu não O que é que tu tá sentido Gil Lima? Qual a certeza é dor de dente? Ai que dor de dente da gota serena 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 Eu disse Fale pra você dançar Oh, rock dança ao vivo E amanhã tem espaço verde e tempo A rock dança pra você Quer coisa boa? Vem pra sofrando o povo Eita, menina Sim, ó Eu dizia que dor de dente Da gota serena Ai, que dor de dente Da gota serena Ai, que dor de dente Da gota serena Aqui dor de dente Da gota serena Mas eu fui comer um doce Foi na Duna, Jaqueline E o doce estava quem Só me deu foi dor de dente Se a praga desse dente Não para de doer Eu vou arrumar E vou botar pra você Ai, é da gota serena Aqui dor de dente Da gota serena Aqui dor de dente Da gota serena Aqui dor de dente Ai, é jose macho, menina Olha aqui, volta pra arrancar Eu não E volta pra curar E o que é que tu tá sentindo, menina? Pode ver Ai, que dor de dente Da gota serena 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 Caçador moro na cidade Sou ando amado Prestando atenção Olho pra frente Pra trás do lado Não tem quem escape Da minha visão Sou um caçador Moro na cidade Sou ando amado Prestando atenção Olho pra frente De lado Não tem quem escape Da minha visão De todas as peças Que eu já passei A mais complicada Eu vou te dizer Se tu chega perto E ela correr Pode ter certeza Que é um viado Corre, viado Se não eu te como Fuzido ou assado Corre, viado Corre, viado Se não eu te como Fuzido ou assado Corre, viado Corre, viado Se não eu te como Fuzido ou assado Corre, viado Corre, viado Se não eu te como Fuzido ou assado Forró que dança ao vivo, hein? Show de bola! Ô, forrózão, forró que dança, lembrar que amanhã, amanhã, nesse domingo, eles estarão lá no Espaço Verde, né? Forró que dança pela primeira vez depois dessa formação no Espaço Verde, amanhã, a partir das 17 horas, eu tô convidando você, viu? Amanhã no Espaço Verde. Queria mandar um alô para meus amigos lá da Autopeças Padre Cícero, distribuidor de Autopeças do Norte e Nordeste, com a maior variedade de produtos, com qualidade, bom atendimento e garantia nos seus produtos. Quero mandar um alô para meus amigos, é o gerente da loja da Jurema, da Dom Almeida Lustosa. Luiz, um abraço para você, para todos os seus vendedores, a galera aí da Autopeças Padre Cícero, aqui na Dom Almeida Lustosa, na Jurema. Lá tem promoção de óleo, óleo e também bateria, bateria, a sua bateria Bosch, perto de você, aqui na Dom Almeida Lustosa, na Padre Cícero. Um abraço, Luiz, o gerente também, ao Moisés, gerente geral, a Seu Clício, do proprietário, departamento de marketing, a Rayane e Larissa. Obrigado a vocês, da Autopeças Padre Cícero. Ô, forrozão que dança! Boa tarde para vocês. Muito bom. Parabéns pela pegada. Obrigado por ter esperado quase três horas aqui na gravação da gente. Aproveita, aproveita e passa logo o telefone. Quem é que passa de vocês? Vou fazer uma vez o nosso telefone. Rapaz, o homem aqui é pescando direto. 859-8853-0742. Nosso amigo G.O. do Saks aí. Pronto. Foca no Homem de Preto. O Homem de Preto. Você leva o rock dança para todo o Brasil. Esse aí é o G.O. do Saks. O Homem que tem o dinheiro, né? É. Depois o Cabeludo, o Cabeludo aqui é o Gil Lima, cantor. Prazer imenso estar aqui hoje nessa casa maravilhosa. Fazendo essa sanfona do povo. A gente assina em casa, assistindo o seu programa. Muito bom estar aqui, viu? Muito obrigado também. O Edson Cobra. Isso, olha. Agradecer essa estrutura maravilhosa da TV Metrópolis, né? Está de parabéns, com certeza, para a gente, todo esse nosso estado do Ceará. Muito boa, muito boa. Imagem, som, de primeira qualidade. Parabéns. No Ceará e no mundo, viu? No Ceará e no mundo. Com certeza. Agradecer também aqui o sanfoneiro, o Ramon do Vale, né? Ramon do Vale. Agradecer aqui ao meu amigo, o Hélito Dançarino. Hoje ele está de reserva, né? Cadê a Claudete? Está guardada? Está escondida. Lulu, tem algum alô, Lulu? Você está tão triste, Lulu. Não apareceu hoje, não foi muito? Olha, você não apareceu. Apareceu do sábado. Só se eu aparecer, Marta, que é o apresentador. Cuida, faz teu nome, Lúcio. Cláudio, manda tarde. Parabéns, meu parceiro G.O. do Saks, meu parceiro Gil Lima. E a galera aí, só o filé aí. Amanhã a galera está no Espaço Verde aí com a nova formação. Show de bola, viu? Sucesso. Cláudio, eu tenho aqui um alô para mandar. É um alô e uma tesourada ao mesmo tempo, né? O cara me parou lá em frente ao Espaço Verde, né? E disse assim, Lulu, eu sou fã do programa de vocês. Assisto todo sábado. Sou seu fã. Mas se eu lhe dizer uma coisa, você não vai ficar com raiva não? Eu digo, pronto. Vai dizer que eu sou feia. Aí eu não vou ficar com raiva não. Não, Lulu, não é isso não. É porque, pelo amor de Deus, troca aquela calça. Isso até é aquela calça girimum. Mas hoje o nome dele é Andrade, viu? Andrade do SAMU. Junto, viu? Meu parceiro Andrade do SAMU. Hoje eu vim com outra calça, viu? Vim com a calça branca hoje, viu? Só lembrando, Cláudio, que hoje nós, forró garantidos, vamos estar lá no Bar da Uê. E próximo sábado, dia 9, vamos estar lá no restaurante da Belinha. Quer contratar um forró de qualidade, você liga 9, 8, 8, 16, 66, 72. Leia forró garantido, Lulu Show. E toda a galera para fazer o seu evento, viu? Cuida. Valeu, galera. Tamo junto. Obrigado, Lulu. Obrigado, Josimar Osabombe. Tu viu aí a pegada, Géo? Tu viu, Géo? Rapaz, eu pensei que ele vendia só meia banda de frango. Mas ele vende logo o frango todo, viu? É. Foi desrolar. Tu viu? E a pegada do nosso amigo Josimar Show. Josimar, obrigado, Josimar. Obrigado, Lulu, por estar aí acompanhando a gente aí. Obrigado ao Keke. Obrigado, Adriana. Adriana ali. Dá um sorriso para as câmeras. Dá aí, ó. Adriana. Levanta o braço, Adriana. Oh, que tristeza. Que forma bom desse aqui. Levanta o braço, Maridene. Aí, pronto. Essa é a minha mulher. Beleza. Show de bola. Mais uma música. Bora, mais uma música. Mais uma música e a gente... Depois... O que foi? O Keke? Eu já falei o Keke. Olha, eu quero lembrar para você que o Keke estava só de figurino, viu? Porque a banda hoje não trouxe baterista, que foi de última hora que eu convidei. Quem está fazendo aqui a base é o Josimar, mas tem bateria, tem guitarra, tem contrabaixo. A banda é completa. Inclusive, mandar uma lua para a galera que ficou em casa. O meu amigo Marquinhos, que é o nosso contrabaixista. Betânia, guitarrista. O Alexandre, baterista. Todos estão ligadinho aí no programa, viu? O Keke apareceu a semana passada. Não quer mais sair da frente da tela. Antes não queria aparecer. Agora é todo domingo. Todo sábado, né? Todo sábado. A pegada é inconfundível. É inconfundível. Com vocês, mais um sucesso do Forró Que Dança! Puxa! Forró Que Dança pra você... É pra você dançar, é pra você curtir. Todo tempo, quando é pra mim é pouco, pra dançar com o bebezinho é numa sala de rebô. Mas todo tempo, quando é pra mim é pouco, pra dançar com o meu bezinho numa sala de rebô. Eu disse, todo tempo, quando é pra mim é pouco, pra dançar com o meu bezinho numa sala de rebô. Todo tempo, quando é pra mim é pouco, pra dançar com o meu bezinho numa sala de rebô. E quando fora o carro, o garoto tá gemendo, eu vou dançando, eu vou dizendo que eu sofro pela só. E ninguém sabe que eu estou desconfionando, nossa lua é a ventana. Suíra! Eu disse, todo, todo, todo tempo, quando é pra mim é pouco, pra dançar com o meu bezinho numa sala de rebô. Todo tempo, quando é pra mim é pouco, pra dançar com o meu bezinho numa sala de rebô. Só fico triste quando o dia amanhece, meu Deus, se eu pudesse acabar a separação. Pra mais de bem, voz e sangue, suja nossa, pede uma suga do que corra. Eu disse, todo, todo, todo tempo, quando é pra mim é pouco, pra dançar com o meu bezinho numa sala de rebô. Mas todo tempo, quando é pra mim é pouco, dançar com o meu bezinho numa sala de rebô. Todo tempo, quando é pra mim é pouco, pra dançar com o meu bezinho numa sala de rebô. Todo tempo, quando é pra mim é pouco, todo tempo, quando é pra mim é pouco, dançar com o meu bezinho numa sala de rebô. O nome dele é Ramon do Vale. É pra você dançar, é pra você curtir. Show de bola, forro que dança! Obrigado a todos vocês, lembrando que amanhã todos eles estão no Espaço Verde, né? A gente começa. A nossa agenda parcial, bem rapidinho aqui. Passa bem no gerinho, vai. Pronto, hoje a gente vai estar no Espetinho do Toninho e também no GN Show, Galvão Neto, um abração pra você. Dia 3, que amanhã vamos estar no Espaço Verde lá, voltando a essa casa maravilhosa. Com certeza, vai ser um prazer imenso estar lá. Show! Com essa galera massa do Forró que Dança agora. Chega cedo e só entra com máscara, viu? Só entra com máscara. Dia 9 tem Palhoça do Beto. E também tem que avisar que essas casas de Forró que estão fazendo, tá sendo público limitado. Olha, dia 9 tem Palhoça do Beto também. Dia 6 de novembro tem a galera de Trairi também que tá esperando a gente por lá. Um abraço a toda a galera de Trairi. Espaço do 200. E a agenda tá aí. Liga e chama Forró que Dança. Pronto. E pra finalizar o programa, mais uma música do Forró que Dança. Se quer mais, vai amanhã pro Espaço Verde. Bora! Tchau! Eu não sei viver sem você E se ainda me quiser Eu não vou te decepcionar Largo tudo e volto a você E se ainda me quiser Eu não vou te decepcionar